Onde está você agora? Onde está você agora? As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinha Sozinha Não sou nem quero ser sua dona É que o carinho as vezes cai bem Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ele de repente me enganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro E é, 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 é Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro E é, 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 é Onde está você agora? Eu, oh, oh, monstro escolente Nossa, eu nem quero ser sua dona É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ele de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida 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 Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro Yeah, 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 yeah Onde está você agora? 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 Amém.